Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados de um baçal Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Dei-lhe uma rosa encarnada para os lados de um baçal Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai, choro porque é muito amargo Ai, choro porque é muito amargo Perdão dizer ao mundo Perdão dizer ao mundo Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Eu fui ver A minha amada Lá nos cantos Eu fui ver Eu fui ver A minha amada Lá nos cantos Eu fui ver Daí o mar Nossa encarnada Para de mim se prender Daí o mar Nossa encarnada Para de mim se prender Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai, choro porque é muito amargo A choro porque é muito amargo Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Ai, Deus me levou Ai, Deus me levou Ai, Deus me levou Verde onde está minha paixão Verde onde está a paz Em verdes campos onde está a minha paixão As andorinhas não param Umas faltam, outras não As andorinhas não param Umas faltam e outras não Umas faltam e outras não